Ok. Good afternoon and good evening. We have time for now is this new topic. Very important topic and fun. Our youth has been around for a while. If the topic is for a very important topic. If we want to be sure about the mahi tinio pritikaran atuwa to mahi tinio vislación aves a presión no dos no tem a pririoca rioca rio kari shako cho tó a dia jay che becara barotero ok right ok dia jay tam na apeloche babor ok a DNA in e n da temar a sarasmja na eva concept corpico a te va gire va gira bobo dhivas tuja che jay tamarai dhyanma rakhwanich hai é o 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